Fala galera, eu sou o Auron e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre as specs de Amadura Média na expansão Path of Fire. Bora lá! Começando com a spec do Chief, chamada Derai. A ideia seria que o Derai é um mercenário sniper que utiliza sua distância para atacar o inimigo e tomar proveito da sua distância para poder carregar uma mecânica nova chamada Malice. Ao marcar um inimigo utilizando a skill F1 que não serve mais para roubar skills, o Derai ganha essa Malice para esse inimigo. Quanto mais Malice for gerada, mais forte é o ataque do Derai. Em testes feitos com essa mecânica, o Derai às vezes consegue derrubar o oponente com um hit. Então imagina, complicado hein? Todas as skills novas dessa spec giram em torno dessa modalidade de gerar Malice e esperar ela encher para soltar um ataque muito poderoso. Outra coisa interessante é a skill 5 do Rifle, onde ao ser utilizada o Derai a joelha prendendo-se ao chão e não podendo se mexer, somente utilizando dodges para movimento. Mas ao mesmo tempo ganhando Stealth e aumentando a velocidade dos ataques com o Rifle, e a distância vai de 1200 para 1500. Utilizando a skill 5 novamente faz com que o Chief volte a levantar e remove qualquer condition que afete o movimento. Pelo que vi nas traits do Derai, essa spec tem o potencial para fazer muito estrago em inimigos pela velocidade de ataque e a mecânica de marcar o inimigo, que se utilizada corretamente, pode matar o seu oponente a uma distância imensa e bem rápido. Porém, essa spec parece ser bem focada em combate solo, né? 1x1, né? Focada em nenhum inimigo só. Não é muito focada em grupo e pode dificultar a fuga que geralmente Dare Devils e Core Thieves são conhecidos por fazer quando se veem lutando com mais de um inimigo ao mesmo tempo. O que eu posso dizer é pra você tomar cuidado quando for jogar no PvP e no WWW depois do dia 22 de setembro, porque você pode cair na mira de um Derai. Passando para uma nova Elite Spec, temos o Soul Beast, a spec do Ranger. É interessante dizer que a ArenaNet não tinha uma mecânica dessa de sumir com o patch do Ranger quando o jogo saiu. Eles conseguiram implementar uma pra esconder o patch quando estiver fora de combate há algum tempo atrás. Mas só com Path of Fire que eles conseguiram efetivamente meio que acabar com o patch do Ranger. Já que o dano do Ranger sempre foi dividido com o patch, daí vem o problema de não poder controlar o patch direito, né? Então não consegue utilizar esse dano eficazmente, né? Com isso, introduzimos o Soul Beast, onde o Ranger consegue absorver o patch e utilizar alguns skills do patch pra fazer o dano no inimigo. A ideia de utilizar a Daga Mainhand é interessante, já que a gente vê mais Sniper Ranger hoje em dia no jogo, onde o combate é bem focado na distância. Mas o que mais me faz gostar dessa Elite Spec é a quantidade de skills de patch que o Ranger vai ter acesso no modo Soul Beast, pela quantidade de patches que o Ranger tem, né? Cada tipo de patch, né? Vamos supor que o patch é um tigre, ou uma pantera, alguma coisa assim. Eles tem essas famílias de skills que vão ser compartilhadas nesses tipos de patch. Então as combinações pra essa build vão ser muito grandes. Eu achei bem interessante também os patches que vêm com a nova expansão. Você pode até ver aí na tela alguns patches, né? Mas a parada que mais vai chamar a atenção pra quem utiliza os rangers é a possibilidade do ganho de booms. Porque quando você se funde com o seu patch, você acaba ganhando os booms que o seu patch tem. Isso mesmo, todos os booms do seu patch são passados pra você. Isso vai ser legal de ver por causa da ideia do Ranger ter como utilizar dois pets em combate, né? Então a penalidade por entrar e sair do modo Soul Beast não é grande, já que a Arena Net quis que os rangers utilizassem essa skill de Soul Beast mais nesse estilo, né? Você entrar no modo Soul Beast, utilizar as skills do modo Soul Beast, sair do modo Soul Beast, trocar de patch e utilizar algumas skills do Ranger pra poder o modo Soul Beast sair do cooldown pra você utilizar o Soul Beast nesse novo patch. Então é daí que vem a rotação que eles quiseram meio que implementar pro Soul Beast. Eu vejo a possibilidade de ver bastante Ranger por aí por causa dessa nova especialização, né? Pra ela ser bastante fácil de jogar, bastante difícil de você fazer um Master nela. Bom, a ideia é que a gente veja ela em todos os modos de jogo. Eu não tava convencido quanto ao gameplay quando eu vi a apresentação da classe. Mas depois que eu vi as traits e olhei como é que vai funcionar o Soul Beast, eu fiquei bastante empolgado pra testar quando a expansão sair. E com isso chegamos ao Rollo Smith, a especialização do Engineer. Quando eu vi a apresentação e a ideia que o Rollo Smith ia utilizar a luz pra fazer seus ataques, isso me fez pensar em Star Wars na hora. Porque é meio que uma homenagem, né? Mas o Rollo Smith também consegue criar animações de luz envolvendo hammers e escudos. Como eu não jogo muito com o End, né? Eu não saberia dizer se dá pra montar uma build que toma proveito dessas animações e ainda ao mesmo tempo faz muito dano. Mas eu posso dizer que essas animações do Rollo Smith estão muito fodas, cara. Tipo assim, fizeram um trabalho muito bom com essas animações. O Rollo Smith aprendeu a utilizar a luz, né? Como uma fonte de energia voltada pra fazer dano. Ele tem um Photon Mode que é ativado e começa a sobrecarregar gerando calor. Fazendo assim mais dano no inimigo com as suas novas skills. Porém, se esse modo chegar a 100% de calor, uma explosão acontece e o Rollo Smith toma dano. Eu prevejo que a galera vai gostar bastante das rotações de dano utilizando esse modo Photon Mode. Similar a Sand Shroud do Scourge, o Rollo Smith tem uma mecânica que faz com que alguns skills de utilidade que ele tem fiquem em um EOE maior. Porém, essa é focada na quantidade de calor que o Rollo Smith acumula quando entra no Photon Mode. Em vez da Shroud do Necro, né? Do Scourge, que é utilizada por uma Trade, né? Ele tem as três Sand Shrouds lá. Ele usa uma Trade pra colocar uma Sand Shrouds maior. Nesse caso, o Rollo Smith utiliza uma skill, né? Ele acumula o calor e se ele tiver, por exemplo, ele tem quatro barras ali de calor. 25, 50, 75 e 100%. Na hora que chega a 100% acontece a explosão. Se ele acumula 75% de calor e você sai do Photon Mode e utiliza essa skill, ou então utiliza essa skill mesmo dentro do Photon Mode, ele vai fazer uma EOE maior. Uma das outras coisas que eu achei bastante interessante também pro Rollo Smith é o Stability que ele tem na skill 3 da Sword, né? Da espada dele. Ele tem um cooldown de 5 segundos e dá dois stacks de estabilidade, né? Isso vai ser bastante útil se você for utilizar uma parada dessa no WW, né? Mas essa spec aparenta ter bastante uso em todos os modos de jogo, o que é bom já que o Scrapper deixou um pouco a desejar no PvE. Pelo menos essa é a minha opinião, né? De qualquer forma, a gente tá em setembro, né? E como a expansão sai nesse mesmo mês, a gente vai ver bastantes patches, né? O que vai corrigir bastante os números, né? Balancear as skills, balancear os danos, etc. E assim que estabilizar, eu vou fazer um vídeo sobre a história da expansão, né? Enquanto isso. E eu acredito que eu também farei alguns vídeos sobre essas novas specs, né? O que eu senti, qual foi o feel de jogar com elas, né? E o que eu tô esperando aí para os novos números, né? Para esses números, para esses balanceamentos, para esses patches. Bom, caso ainda não tenha comprado a expansão, considere utilizar o primeiro link da descrição, que você me ajuda a pagar as contas, né? Esse link vai te levar direto para o site da ArenaNet. Inclusive, se você colocar as duas expansões do carrinho, você acaba ganhando desconto no preço do pacote, comprando as duas expansões. Bom, no próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser para comentar algumas coisas que vi sobre as montarias, né? Fizeram uma live aí na última semana falando sobre as montarias, e tem algumas coisas que eu queria pontuar. Do mais é só, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Auron, e até a próxima. Fui! Fizeram 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 Fizer Obrigado.